Música Nesse sábado será realizado no bairro Cidade das Flores, em Osasco, um mutirão de limpeza e conscientização, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente. A atividade busca, através de ações práticas, alertar os munícipes sobre os transtornos ocasionados pela destinação inadequada dos resíduos gerados no dia a dia. O objetivo é sensibilizar a população para a conservação da ordem e limpeza do espaço urbano. Para quem quiser participar ou deseja mais informações, o telefone é 3652-9107. E amanhã também será realizada a eleição do Conselho Gestor de Saúde. Eles são representantes da população, dos servidores da saúde e do governo municipal e têm a missão de acompanhar as ações realizadas na área da saúde pública no município de Osasco. Essa função é de caráter voluntário e não é remunerada. A comunidade pode participar do processo escolhendo seu candidato e dando seu voto. As eleições acontecem nas unidades de saúde da cidade neste sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde. Alguns dos requisitos são obrigatórios para votar, como ser eleitor no município, ser maior de 16 anos, ser morador na região da unidade, levar título de eleitor ou cartão de quitação eleitoral em um documento com foto. Brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Segundo pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, 54% dos brasileiros não conseguem economizar qualquer quantia de seus rendimentos. Os pesquisadores perguntaram ao grupo de consumidores quantos deles conseguiram poupar alguma quantia no mês anterior. A maioria dos entrevistados, que foi 54%, afirmou que não conseguem guardar qualquer quantia. 42% disseram que conseguiram juntar alguma coisa e 3% não souberam responder. Não tem dinheiro, mas não tem dívidas. Tem tudo. Com o que? Com festa? Com festa, eu fui para a praia. Agora estou pouco, mas não tanto, mas dá para se virar. Os entrevistados também foram questionados sobre o que fariam se recebessem cinco vezes o valor do próprio salário. Nesta situação, a maior parte dos consumidores disseram que gastariam o valor reformando a casa, comprando um carro ou fazendo uma viagem. As possibilidades de respostas eram múltiplas, mas só 49% disseram que aplicariam o dinheiro. 45% disseram que quitariam dívidas. 22% investiriam em alguns empreendimentos. E 9% ajudariam parentes e amigos. Com relação a investimentos, a maioria dos consumidores tende a apresentar perfis conservadores. De acordo com o estudo, muitos não querem correr riscos e procuram investimentos seguros, como a caderneta de poupança ou investir em algo significante. A Guarda Civil Municipal de Osasco prendeu em flagrante na última quarta-feira um homem de 39 anos que tentava furtar a creche municipal de Osasco e da Belmonte Bíscola, localizado em Presidente Altino. A creche já havia sido alvo de seis furtos desde o final de dezembro do ano passado. A tentativa de furto aconteceu por volta das duas da madrugada, quando o vigilante noturno percebeu a ação do criminoso e acionou a Guarda Civil Municipal. O comandante Paulo Siqueira falou sobre o ocorrido. Nós temos diversas situações. Nós tivemos algumas críticas referentes a um próprio municipal nosso, que foi furtado seis vezes um próprio lá em Presidente Altino, uma creche de nome Ida Biscola. Então nós colocamos o nosso pessoal de inteligência para fazer um levantamento do local e é óbvio, a gente tem que ter paciência para pegar esse tipo de situação. E ontem, aproximadamente às duas da manhã, nós logramos êxito em pegar esse indivíduo em flagrante dentro da creche. Então esse indivíduo foi tirado da rua, prendemos esse cidadão, foi trancafiado, foi elaborado um boletim de ocorrência, um flagrante de furto qualificado. Então a Guarda Civil contribui em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Estamos fazendo diversas operações. O cidadão passa, o Guarda Civil, junto com o pessoal da Polícia Civil, fazendo abordagem. Isso é dentro de uma legalidade. A Guarda Civil não trabalha fora da legalidade. Então o cidadão tem que entender que o Guarda está lá, o Guarda Civil, o Guarda Municipal da cidade de Osasco, está lá para atendê-lo. Com a última ocorrência registrada em fevereiro deste ano, o local passou a ter vigilância noturna fixa, além das rondas da GCM durante a noite. E pelo sistema de inteligência da Guarda Civil Municipal, a creche passou a ser monitorada permanentemente para inibir uma nova ação contra o patrimônio público. E o Brasil recebe pela primeira vez a exposição da artista plástica mexicana Frida Kahlo. Este ano o Brasil vai receber pela primeira vez uma exposição inteira dedicada à artista plástica mexicana Frida Kahlo. Com curadoria do fotógrafo Pablo Ortiz, a exposição Frida Kahlo, suas fotografias, entra em cartaz dia 17 de julho no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Porém, a exposição não irá circular pelo país. A mostra vai acontecer unicamente no Mon. Frida Kahlo não começou sua carreira cedo, quando jovem não pensava em artes plásticas como uma profissão, mas costumava observar o pai, Guilherme Kahlo, que tinha uma pintura como um hobby. Aos 18 anos, depois de um grave acidente que deixou a artista imobilizada por meses, ela passou a pintar com a caixa de tintas do pai, em telas adaptadas à cama. Três anos mais tarde, em 1928, Frida se afilia ao Partido Comunista Mexicano e conhece Diego Rivera, moralista com quem se casou um ano depois, e serviu de referência para boa parte de sua obra. Confira agora a nossa Agenda Cultural. Olá pessoal, hoje a Agenda Cultural está diferente, com o tema filme de terror. Nós separamos três dicas de filmes bem legais. Vamos começar pela atividade paranormal, marcados pelo mal. Jesse e Héctor são grandes amigos, que acabaram de se formar no ensino médio. Fascinados em filmar com uma câmera portátil tudo o que acontece à sua volta, eles ficam intrigados ao ouvir sons estranhos vindo do apartamento de baixo, da casa do Jesse. Lá viviana, uma senhora que tem fama de ser uma bruxa, não demora muito para que os amigos passem a atormentá-la, o que faz com que Jesse seja ameaçado por ela. A súbita morte de Anna faz com que aumente ainda mais a curiosidade dos amigos, que decidem invadir a casa dela, mesmo estando lacrada pela polícia. É quando percebem que Anna pertencia a uma estranha seita, que tinha Jesse entre seus alvos. O segundo filme é regravação do clássico Carrie é Estranha. O filme original foi lançado em 1976. Para os críticos, o filme não deixou nada a desejar. Carrie retrata um grande desastre ocorrido na cidade americana de Chamberlain. Nos anos anteriores à tragédia, a adolescente foi oprimida pela sua mãe Margaret, uma fanática religiosa. Além dos maus tratos em casa, Carrie também sofreu o abuso dos colegas na escola, que nunca compreenderam sua aparência nem seu comportamento. Aos poucos, ela descobre que possui estranhos poderes telecinéticos que se manifestam durante sua festa de formatura, quando os jovens mais populares da escola humilham Carrie diante de todos. A última dica é o tenso terror de uma noite de crime. O filme é bem elogiado pelos telespectadores. Quando o governo norte-americano constata que suas prisões estão cheias demais para receberem novos detentos, uma nova lei é criada, permitindo todas as atividades ilegais durante 12 horas. Esse período é chamado de noite do crime. É marcado por milhares de assassinatos, linchamentos e outros atos de violência por todo o país. O intuito, segundo o governo, é permitir que todos os cidadãos libertem seus impulsos violentos, garantindo a paz nos outros dias do ano. Nesse contexto, vive a família de James Sandin, o vendedor de sistemas de segurança que prospera graças à noite do crime. Quando o evento ocorre, no entanto, o filho de James aceita brigar um homem perseguido por psicopatas. Logo, toda a família está em perigo, seja dentro de sua própria casa, com a presença do desconhecido, seja pelas ameaças vindas dos psicopatas em frente ao imóvel, que prometem entrar e matar a todos. Nós vamos fazer isso a noite, e tudo vai ser bem. Nada vai ser bem. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima. Esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Osasco e tenham um ótimo final de semana.